Então de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, eu vou botar aqui os pontinhos em Demon Brief e vou botar mais pontos de inteligência, moleque. Já estou com 100 de SP, vamos lá para Wizard's Palace, aliás, a fase é muito importante estar com a Prison King, ou seja, a chave da cadeia lá que você pega na primeira fase, e ah, meu golpe não carrega até Lego 3, porque meu livro não é Lego 3, agora eu também botei um pontinho em Morphe, que digo. Ah, mas eu levo dano igual... Quanto tempo demora isso? Eu levo muito dano com isso, mas levando em consideração que ele é level 1, eu acho que tipo, se conseguir botar ele é level mais alto, eu acho que vale a pena. Mas é aquilo, tipo, porra, ficar jogando de slime é sacanagem. Não é nem por causa do livro ser level 1, o livro é level 2, mas a minha habilidade é level 1. Então, tipo, se um dos dois é level 1, você só vai conseguir botar o level 1, os dois tem que ser level 2 pra você poder fazer isso pra level 2. E assim por diante, óbvio. Opa! Porra, esses ratos aqui... Esses ratos são capreira demais, são muito rápidos. Tem que ficar despistando ele pra poder carregar a habilidade. Drain level 4, porra, mudou essa sorte com as magias que eu tô usando, né? O sonho é conseguir um negócio level 4 agora, do Demon Brief. E agora, o que mais ferra das aranhas, é que o alcance delas é gigantesco, em nome de você tá fugindo delas, e ela, tipo, pega a toalha na puta que faz, óbvio. Eu apertei o botão errado. Sem querer, sem querer, acabei apertando o botão e deixar as parada rápida, caraca, quase o coração para. Vou ver, 50 mil aranhas na minha cara. Regurgitando o veneno. Opa! Ruby Charm! Ruby Charm faz o que? Aumenta a minha defesa de fogo? Ah, talvez seja a última no futuro, e isso aqui eu não posso usar então. Eita, eu dei que subir de level, né? É. Queria poder tirar esse ponto daqui, mas não dá. Vida que segue, mais ponto de inteligência. Por enquanto, tá? Apanho? Apanho, mas... Não tô apanhando tanto assim, não é opcionalmente que minha defesa tá boa, minha defesa mágica também não é lá das piores. Acho muito legal que meu nome é várias interrogações. Opa, tem coisa aqui! Tem bicho aqui? Não tem não. Demon Breath level 3. Cagadão, hein? É, pra cá não tem mais nada. Tá, vou até usar... Ó, agora vai até o 3, porra! Agora tá batendo C já. Ok, ok, ok. Muito bom, muito bom. Ah, já vamos salvar a princesa já. Ok. Ok, salvou uma princesa, tudo certo. Agora pega a roupa dela. Eu acho que não posso usar nada. Ou acho que eu não posso usar, né? É. Eu acho que só personagem feminino pode usar... No caso... Tem o quê? Acho que só tem um personagem feminino dos oito. Uma péssima representatividade. Ah, não tem nada ridículo. Pra cá não tem nenhuma entrada também. É que aqui tem várias galagenzinhas. Opa! Aí! Tô driblando igual Ronaldinho! Caraca! Doublest! Doublest eu posso usar... Aumenta 2 de defesa, mas... Pô! Perco mó! Resistência, magia aí! Hum! Vila de red. Boa! Tem coisa pra cá não, né? Não! Sempre é bom checar. Hum! Tem monstro pra cá? Tem rato. Mas eu vou... Eu vou desse lado aqui, hein? Olha como é que eu sou forte! Caraca! Quanta porrada! Nunca vi alguém demorar tanto pra matar um rato! Com o Leo! Opa! Olha a deus! Ah! Eu acho que o outro lado dá um item melhor. Opa! Aumenta aí! Aumenta aí! A gente bota em quê? Bota a mão! Pô! Eu perco bastante defesa, né? Mas... Aumenta 5 de inteligência, então é isso aí! E olha lá! Tá! Pra cá... É! É o caminho certo! Tá! O negócio é ser esperto! Opa! Aproveitar que o ENEM vai ser adiado que eu devia aumentar minha inteligência ao máximo aí, né? Opa! Ah! Mais ainda! É, mas agora o golpe Lego 3 tá matando todo mundo numa porrada só! Vamos ver! Vamos ver no Lego 3! Pô! Tô conseguindo uns devolumadinha, né? Não tem ninguém ali não, né? Porque às vezes tem umas pessoas debaixo desse abajur aí! Opa! Merda! Opa! Item! O bom é que esse tempo agora já deu pra aquecer na moral! Porque tipo, quando tava na primeira fase eu tava meio free! Não free Jay! Free, mas... Ainda não! Estava habituado... Estava habituado... Anjo Gatino! Agora já melhorei meus reflexos! O meu posicionamento! Agora nem o boss é forte o suficiente pra mim! Brincadeira! Todos eles são fortes demais pra mim! Tá vigente daqui? Não, eu já matei todos os fantasmas daqui! Só falta agora... É... Falta as aranhas que vão aparecer daqui! Só que aí eu venho pra cá e eu acho... Ai meu Deus do céu! Abre! Tá! Agora Morph tá level 2! Vamos ver... Que que... Que que faço de Morph agora? Ah! Agora eu viro esquerdo... Ah! Eu viro por fase então! Legal! Pô! Como minha vida me aumenta! Minha vida não tava tudo isso não! Ah! Mas eu volto ao normal... Assim que... Queria virar esses bichos aí! Queria virar esses bichos aí! Ótima desgraça! Não tem como vencê-los na livrada! Eita! Eu tô quase sem... Sem entender! Pra mim eu teria mais! Só que pô! Quinta de... É! Quinta de SP realmente é precário! Eu preciso de mais pontos no negócio daqui recarrega! Eu vou começar a botar ponta ou botar... Sei lá! Level 3 ou 4 antes de botar ponta em qualquer outra coisa! Porque eu já tô batendo bem já! Pelo menos! Vou entrar aqui mesmo! Ih! Aqui é a parte dos fantasmas! Fantasma! Fantasma góticos! Fantasma góticos! Após. Fantasma góticos! Fantasma góticos! Quando me mato ou eu te mato! Agora ele quer me matar mesmo! É! Eu achei que ia dar pra agrupar todo mundo, pra poder usar mais gen geral mas tudo bem! ESP! Mas... Tudo bem! Uma vez que eu uso tempo e tempo, afinal incluso se få mesmo porque eu já viaira vez em qualquer momento! Ah, ele é de fogo. Essa aqui vai me dar um dinheirinho, um turbante. Uma bosta. Tem que voltar agora por aqui que vai aparecer o mesmo monstro. Tem que matar tudo, né? Pode ficar de desperdição. Opa! Tem um item ali. O que que é item? Hairband? Hairband não é pra mim. Tá, vamos seguindo. Eu até... Ih, eu troquei de... Nem sabia que tinha trocado. Mas tudo bem. Ah, e ele não é ruim não, hein? Mas ele não tem golpe pressionado. Ah, por um momento eu achei que eles não me atacavam pensando... Nossa, ah, e às vezes eles acham que eu sou um deles. Eu vou... Vou tentar de novo. Ih, é bom que eu possa usar isso enquanto recarrega no SP, né? Só que aí... Ih, da hora! Pô, maneiro jogar com o Guinness Spy. Só que eu acho... É que eu precisaria de mais força, né? Então, tipo... Se às vezes usar um Guinness Spy, tipo... Um... Dado em força... Aí ele deve escangalhar esses bichos todos. Sei lá, botar... Focar em força e ir nesse Morph... Aí daria uma boa build. Que é bom que você não vai precisar de SP. Você só vai virar um monstrão e sair... Batendo todo mundo. E não vai precisar... É... Já acabei de falar. Não vai precisar de SP. Mas eu não sei se o SP faz com que seu monstro fique mais forte. Porque também considera como magia, né? Mas eu acho que deve ser ataque e ataque mesmo. Força, confesso! Força, time! Força, time! Porra, eu tô na merda já! Ah, não! Ih, eu não tenho... Agora tem! Se aparecer mais um item, eu uso mais um item. Simples! Tem coisa aqui? Não! Vim aqui... Aqui tem! Ahn... Ah, eu tô cheio disso aqui, né? Então tá tranquilo... Tá afavorado! Saudade dessa música! Ahn... Tem um golpe agora! Ahn... Tem um golpe mais forte! Então, tipo... Só que é aquilo que você tem que fazer! Você tem que destruir esse quadro aí primeiro! A partir do momento que você destruir o quadro... Você vai estar... Você vai estar... Podendo abater em todo mundo! Na moral! Só que vai ter tipo... Um... 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 Um Petexco usando magias, enquanto tem dois candamos desses... Ahhhh... Mer.. É inteligente! É inteligente! Desviar Os espaços vão ser maiores Porque eles vão crescendo em espiral Só que aí se você for burro Que nem eu Aí Você leva a dor mesmo assim Ah lá Eu vou fingir que é de propósito Pra poder usar o meu item E liberar um espaço na bag Se você for mago Você pode bater nela Ou arqueiro Você pode bater nela mesmo Quando ela tá com esse círculo aí ao redor Mas se você for guerreiro Aí Eu acho nem dá pra dar dano Não sei Ou você leva dano junto também Mas o dano é bem mais forte Quando você leva porrada Direto da fonte do que nessas bolinhas aí dela Viu? Eu levo 17 com a encosta E 12 com a bolinha Aí ainda subi de level Que delícia Aí falei que eu tinha que usar isso aqui O pessoal é bem fraco Pra golpes dark Todo mundo lá é de luz Espírito de luz Então eles estão na merda comigo Estão na merda comigo Estou vendo Caguei pra Venom Isso aqui Opa Isso aqui aumenta em inch É eu caguei pra vida Eu quero inteligência É o foda desses livros aí Que você quer botar aí Pensando Ah não Ah não vai pra ajudar Qual é o level do meu livro aqui Level 2 Espera Nem olhei nesse Level 3 Tá level 3 sim Mas enfim É que só dá o bônus Quando o livro tá nessa Ele ia apontar aqui Como se fosse aparecer Igual um idiota Mas enfim O livro tem que ser o livro Que você tá usando Pra ir dar o bônus Então se você tiver Por exemplo 3 livros Você não vai ter O acumulado Pra você Sei lá Ter todos os bônus De todos os livros Ao mesmo tempo Acontecendo Então Só vale a pena Se for o seu Level brabão mesmo Tá E isso aqui eu vou vender também Vamos olhar aqui Ver se tem algo interessante Conta Porra 27 Mas Ah não É mil sendo Eu tava achando Que era 11 mil Não É 11 mil mesmo É Tá bom É Só esse mesmo Que eu vou fazer Né É Guardar meu dinheiro E botar os pontos Nossa Já tô com 142 de Interimência De SP Botar uma Ponta aqui Vou Colocou 8 pontos Eu vou Vou botar Umas pontinhas Vida Tô precisando E Meditate Então é isso aí Até o próximo vídeo Próximo vídeo Vou tá fazendo Uma fase Fail Spring E agora Vou tá Aqui Fazendo A Visitor Palace Pra poder Dar uma Roupadinha Pra ficar Mais tranquilo Quando eu For pra Fazer Seguinte Então Até o próximo Vídeo É Nóis Mas